Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Uma mensagem poderosa que pode lhe ajudar muito se você compreender que essa mensagem vem dos céus para a sua vida. Muitas pessoas vivem uma vida de prisão, de sofrimentos. Muitas pessoas vivem uma vida sem entender nada porque cede para que o inimigo os aprisione nas suas sete prisões. O inimigo tem sete prisões para aprisionar o povo de Deus, mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem três chaves para libertar você. Salmo 142, 7 diz, tira-me da prisão para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me farás bem. Em João 9, 12 está escrito, uns diziam, é ele, e outros não é, mas se parece com ele, e ele dizia, sou eu. Está falando do cego do tanque de Siloé, que Jesus fez o lodo e curou a sua cegueira. Queridos, amados de Deus, há momentos em nossas vidas que as adversidades, as tribulações, são maiores do que as nossas forças. Este salmo foi escrito quando Davi se escondia de Saúl nas cavernas de Adulão. Essas cavernas eram consideradas por Davi como verdadeiras prisões devido aos dez anos que ele passou confinado dentro delas. Quantas vezes Davi deve ter pensado que a sua esperança já estava no limite máximo? Quantas vezes Davi não sentiu medo, solidão, desespero, ou quem sabe estava desanimado ao ponto de querer destruir a sua própria vida? Às vezes, entramos em uma profunda depressão da qual é praticamente impossível sairmos sozinhos dela. Nestes momentos, podemos recorrer ao Senhor nosso Deus como Davi fez. Ele expressou os seus mais íntimos sentimentos para Deus quando estava se sentindo atormentado. É nessas horas que precisamos da providência de Deus para que Ele faça o que nós não conseguimos fazer e nos livre das aflições, colocando sobre nós uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Como então não clamaremos por esse extraordinário socorro pedindo para Deus, Senhor me ajude, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo superar esse momento que estou vivendo. Chega com a tua providência, meu Deus. É, meus amados, algumas vezes vocês já se sentiram assim sozinhos? Achando que ninguém está se importando com o que está acontecendo em sua volta, com a sua vida? Pois é, neste salmo, quando foi escrito o salmista, por certo, deveria estar se sentindo exatamente assim. Cheio de amargura, de fraqueza, de solidão, exausto ou quem sabe envolto numa situação desesperadora, sentindo suas forças quase no fim. Todavia, podemos perceber que a esperança de Davi permanecia no Senhor nosso Deus como seu refúgio e sua única saída. O crente, em sofrimento, não deve ficar em silêncio, mas clamar a Deus, pois ele tem a promessa de nos consolar e nos socorrer em tempos de necessidade. As pessoas, sem desespero, contam seus dramas, expõem seus problemas, mas não pensam e não priorizam a oração em sua vida. Contam para todo mundo que está sofrendo, está enfrentando dificuldade, mas não ora, não fala com quem pode realmente lhe tirar daquela aflição, daquela situação. Até compram livros de autoajuda, fazem terapias, participam de campanhas, mas não leem a Bíblia, não se alimentam da palavra de Deus. E só vão à igreja quando se sentem angustiados. Nos cultos pulam, dançam, sapateiam, falam línguas estranhas, mas quando chegam em casa, tudo volta a ser como era antes. Os seus olhos espirituais já não acreditam que exista uma cura para as suas feridas, libertação ou solução para os seus problemas. Afinal, a Bíblia fala ou não de um Deus que ouve e atende o clamor da súplica dos seus aflitos. Salmo 116, versículo 1 ao 7, diz assim, Amo ao Senhor, porque ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclina para mim o seu ouvido. Invocá-lo-ei, enquanto vivei. Os laços da morte me cercaram, as angústias do céu se apoderaram de mim. Sofri tribulações e tristezas, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, eu te rogo, livra-me. Compassível é o Senhor e justo, sim, misericordioso é o nosso Deus. O Senhor guarda o simples. Quando me acho abatido, ele me salva. Versículo 7, volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ó glória. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus amados, meus queridos irmãos, é comum encontrarmos nas igrejas pessoas azedas, explosivas, grossas, malcriadas até, que usam o direito de se irá para ofender, encolerizar, agredir, abusar dos outros. A maioria não só fica nervosa, mas extrapola, passa dos limites, perde o equilíbrio e o bom senso. Parte delas até parece um balão de festa infantil. Não precisam de muita provocação para explodir. Basta uma pequena alfinetada para que isso venha a acontecer. A palavra de Deus nos revela sete prisões que o inimigo intentará para derrotar o crente. Em contrapartida, a Bíblia também diz que há três remédios de Deus para curar e nos libertar dessas prisões. Vamos avivar o nosso espírito de sabedoria. Abrir os nossos olhos espirituais, para que nosso coração seja iluminado com isso. E com isso possamos sair fortalecidos, encorajados, animados e curados. Oh glória! Como verdadeiros vencedores em Cristo Jesus. Vamos à primeira prisão de Satanás. A amargura. É a primeira prisão dele para destruir o crente. Hebreus capítulo 12, versículo 15 está escrito. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Amados, a amargura é um sentimento que demonstra a falta de um espírito de reconciliação. São ressentimentos intensos que podem ser verificadas nas nossas atitudes. A pessoa amargurada na igreja não pode entrar na presença de Deus, nem muito menos em oração. E para sabermos se estamos amargurados, é só ver o comportamento que estamos tendo, quais são os nossos comportamentos, a inveja, a contenda, a desejo de derrubar o líder. É só verificarmos se estamos maquinando maneiras de nos vingarmos na primeira oportunidade, se há recordação dos mais íntimos detalhes de um eventual dano que nos fizeram há muito tempo. Se nos ofendemos por pouca coisa ou se queremos justificar o nosso erro dizendo, eu sempre tenho razão. Isso é sinal de amargura. O sinal mais forte de quem está amargurado é quando lemos a Bíblia e consciente ou quase inconsciente só gostamos de aplicar a palavra para as outras pessoas e nunca para nós mesmos. O amargurado nunca se considera que está errado. Ele sempre encontra erro nas outras pessoas, mas na opinião dele ele nunca está errado, quando na verdade ele é o mais errado de todos. A segunda prisão de Satanás é a inveja. Provérbios 24, primeiro diz, não tenhas inveja dos homens malignos, nem deseja estar com eles. A inveja é considerada como um gigante que aflige a alma de maneira tão terrível que pode levar o homem à prática de ações danosas, tanto no corpo como na alma. A inveja é um misto de ódio, desgosto, pesar e ciúmes pelo bem e felicidade de outras pessoas. O invejoso sente um violento desejo de possuir o bem que o outro possui. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo Paulo exorta Timóteo dizendo, É soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, maliciosas. Ele estava alertando Timóteo exatamente contra este sentimento de inveja. O apóstolo Paulo aconselhou Timóteo a ficar longe daqueles que queriam ganhar dinheiro com a pregação da palavra, daqueles que transformavam o ensino do evangelho em disputas que causavam contendas na igreja. Eles inventaram novidades que não os levariam a uma vida santa e piedosa. Paulo então alerta Timóteo que as pessoas soberbas são cheias de presunção e deliram acerca das questões e contendas de palavras, provocando inveja, maldades e questionamentos levianos dentro da igreja e essas pessoas precisariam ser evitadas. A terceira prisão de Satanás é o ciúme. Veja o que está escrito em 1 Coríntio capítulo 3, versículos 3 e 4 diz, Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas e contendas, não sois porventura carnais? E não estáis andando segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, sois apenas homens. Quando os membros da igreja começam a dizer, eu sou do lado do pastor fulano de tal, eu sou do lado do obreiro fulano de tal, você começa a dividir a igreja e praticar aquilo que Satanás tem colocado no seu coração. Você não é do pastor, você não é do obreiro, você não é do evangelista, você não é de ninguém, você é de Jesus. Se você é um homem de Deus, você é de Jesus e seguia pela sua palavra. Você não provoca contendas e divisão dentro da casa de Deus, porque você sabe que vai pagar o preço, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja dele. Aqueles que pantam contenda dentro da igreja do Senhor, prepare o lombo para pagar o preço. É necessário distinguir os diferentes tipos de ciúmes também, em sua natureza, de acordo com o que sentem. Esse inimigo da alma atormenta as pessoas, fazendo-as viver em temores, iras, inseguranças, complexos. O ciúme pode até ter um sentido positivo, quando podemos defini-lo como cuidado vigilante e afetuoso em uma relação de compromisso e fidelidade mútua. É somente nesses casos. O ciúme tem um lado negativo muito forte. Provoca um sentimento de inferioridade, deixando a pessoa se sentindo abandonada ou trocada por outra. Sente-se inseguras em relação às pessoas, considerando-se uma pessoa inferior. Não esquece as feridas do passado, das más experiências vividas no passado. Cria nas pessoas um sentimento de desconfiança e temor. O ciúme causa a falta de perdão. E quando não perdoamos a quem nos engana, temos sempre a tendência de pensar o pior sobre essa pessoa. Na igreja primitiva, o ciúme causou alguns transtornos. Paulo impactava o povo com suas pregações, mas acabou despertando ciúme nos religiosos. Atos capítulo 5, versículo 17, está escrito Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, aceitam-se dos saduceus, encheram-se de inveja. Em Atos 13, 45 Mas os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo pregava. Em Atos 17, 5 Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus dentre os vadios e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade e assaltando as casas de Jason, os procurava para entregá-los ao povo. Não podemos deixar brotar em nosso coração esse tipo de sentimento perverso e tão nocivo à igreja de Deus e abominável aos olhos de Deus. A quarta prisão é a incredulidade. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O incrédulo pode ser desconfiado, destrói facilmente as relações pessoais, vê nas outras pessoas verdadeiros inimigos potenciais. E quase todas as suas ações são acompanhadas de denúncias e acusações. A desconfiança é diferente da prudência. Hebreus capítulo 3, 19 diz assim E não puderam entrar por causa da incredulidade. Veja o contraste com Hebreus 4, 3 que diz Nós, porém que cremos, entramos no descanso. Quando você tem esse mal, você não entra no descanso de Deus. Se olharmos e analisarmos as dificuldades dessa vida com os nossos próprios olhos, mediante nossas forças, ou sem confiarmos no nosso Senhor Jesus Cristo, sempre virão os temores e as ansiedades. A incredulidade é ofensa para com Deus e nos faz perder as bênçãos que Ele tem para nós. Então, se tivermos fé, teremos também a paz e o descanso de Deus. A quinta prisão é a avareza. Mateus 6, versículos de 24 a 33 diz assim Ninguém pode servir a dois senhores Jesus estava falando Ninguém pode servir a dois senhores Porque o há de odiar a um e amar o outro Ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro Não podeis servir a Deus e as riquezas Por isso vos digo Não estejais ansiosos quanto a vossa vida Pelo que é a vez de comer Ou pelo que é a vez de beber Nem quanto ao vosso corpo Pelo que é a vez de vestir Não é a vida mais do que o alimento E o corpo mais do que o vestuário Olhai para as árvores do céu Que não semeiam nem ceifam Nem a juntem celeiros E vosso Pai Celestial As alimentas Não valeis vós muito mais do que elas Ora, qual de vós Por mais ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado à sua estatura É pelo que é a vez de vestir Que andais ansiosos Olhai para os lírios do campo Como crescem Não trabalham nem fiam Contudo, vos digo Que nem mesmo Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como um deles Pois se Deus assim veste a erva do campo Que hoje existe E amanhã lançado no forno Quanto mais a vós, homens de pequena fé Portanto, não vos inquiedeis Dizendo o que havemos de comer O que havemos de beber Ou com o que nos havemos de vestir Pois a todas essas coisas Os gentios procuram Porque vosso Pai Celestial Sabe que precisais de tudo isso Mas buscai em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas Vos serão acrescentadas Glórias a Deus A avareza Nós podemos defini-la Como um desejo desmedido De acumular riquezas É um intenso desejo De ter mais Uma fome excessiva De possuir Nunca está satisfeito Não é necessário Que alguém seja rico Para ser avarento Há pessoas que têm muito pouco Porém seu coração Está cheio de avareza De desejo De cobiça O desejo de Deus É que sejamos prósperos Em todas as coisas Na terceira carta de João No capítulo 1 Versículo 2 Nos mostra que o Senhor Deseja abençoar-nos Para que vivamos tranquilos Porém o que ele Decididamente não quer É que nosso coração Esteja posto Nas riquezas E nos desejos Desse mundo O avarento Ele é seduzido É enganado Pelas riquezas Desse mundo Sem perceber O quão passageiro É o desfrute Dessas coisas Igual o jovem rico De Marcos 1 Versículo de 17 a 31 Ele não estava disposto A renunciar a tudo Para seguir a Jesus O avarento Não tem a real consciência Do tempo desta vida E da inutilidade De acumular riquezas Neste mundo O Senhor Jesus Ilustra esta verdade Com uma parábola Que se encontra em Lucas Capítulo 12 Versículos de 13 a 21 E em Mateus Capítulo 6 Versículos de 9 e 20 Vamos ler aqui Lucas Capítulo 12 Versículos do 13 ao 21 Presta atenção Nessa parábola Do rico e sensato Como ela é interessante Começa no versículo 13 Jesus dizendo Disse-lhe alguém Dentre a multidão Mestre Diz a meu irmão Que reparta comigo A herança Mas ele respondeu Homem Quem me constitui A mim juiz O repartidor entre vós E disse ao povo Acautelaivos E guardaivos De toda espécie de cubiça Porque a vida do homem Não consiste na abundância Das coisas que possui Propôs-lhe então A parábola dizendo O campo de um homem Rico produzia Com muita abundância E ele arrasoava No seu coração Dizendo Que farei Pois não tenho onde Recolher os meus frutos Disse então Farei isto Derribarei os meus celeiros E edificarei outros maiores E ali recolherei Todos os meus cereais E os meus bens E direi a minha alma Alma tens em depósito Muitos bens Para muitos anos Descansa Come Bebe E regala-te Mas Deus lhe disse Insensato Esta noite Te pedirão a tua alma O que tens preparado Para quem será Assim É aquele que para si Ajunta tesouros Não é rico Para com Deus Oh glória Você pensa que a riqueza É bênção Muitas vezes É maldição Porque ela tira o homem Da presença de Deus Vamos a sexta prisão De Satanás O amor ao poder João capítulo 13 Versículos de 1 a 15 Vamos ler Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus Que era chegada A sua hora De passar deste mundo Para o Pai E havendo amado Os seus que estavam no mundo Os amou até o fim Enquanto ceavam Tendo já o diabo Posto no coração de Judas Filho de Simão Escariotes Que o traísse Jesus sabendo que o Pai Lhe entregara tudo nas mãos E que viera de Deus E que para Deus voltava Levantou-se da ceia Tirou o manto Tomando uma toalha Singiu-se Depois deitou água Na bacia E começou a lavar os pés E a enxugá-los Aquele que se banhou Porque eu vos dê exemplo Pessoas E tem posições inferiores Os irmãos Os irmãos O homem natural Gostam de dominar o seu próximo E se dispôr dele Isso alimenta seu orgulho E o faz sentir-se poderoso Os que amam o poder e a glória Como era o caso dos escribas e fariseus Gostam de desfrutar de honras Méritos Homenagens Reconhecimentos Mas você é filho de Deus E não deve ser assim O servo de Deus Pode até ser desprezado neste mundo Porém no caminho de Deus Ele é quem vai ser exaltado Deus não quer que sejamos chefes Ou capatazes Deus exalta o servo desprezado O que não olha para as coisas deste mundo Como o poder O status Os privilégios do dinheiro As celebridades A riqueza O brilho da fama Deus exalta aquele Que renuncia todas as glórias Vãs Para ser servo de Deus E de seus irmãos Agora vamos à sétima prisão É o pecado, amados Salmo 32 Versículos 3 e 4 Diz assim Enquanto guardei silêncio Consumiram-se os meus ossos Pelo meu bramido Durante todo o dia Porque de dia e de noite A tua mão pesava sobre mim O meu humor Se tornou em sequidão de estilo Não confessar o pecado É sofrer demais Pecar, queridos É praticar todos os tipos de atos Palavras ou pensamentos Que transgridam as leis de Deus É tudo aquilo Que fizemos ou deixamos de fazer Pensamos ou falamos E que não estão em perfeita harmonia Com o andar de Jesus Cristo O pecado tem uma natureza destrutiva Pois além de dominar o ser humano Acaba nos afastando daquele Que é a fonte da vida e da bênção O pecado tanto é um ato Como também uma condição É um ato quando praticado por alguém Ezequiel 18, 20a Diz A alma que pecar Essa morrerá É uma condição Quando se trata de um homem Se descendente de Adão Romano 5, 12 Portanto Assim como por um homem Entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte Passou a todos os homens Porquanto todos pecaram O pecado submete o ser humano A situações tão humilhantes Que chega a levar a pessoa A se tornar um escravo do mal A pessoa é enganada De tal forma Que acaba gostando Daquilo que pratica Mesmo reconhecendo o seu erro Não possui forças Para se libertar Romano 6, 16 Não sabeis Daquele a quem vos apresentais Como servos Para lhes obedecer Sois servos Desse mesmo modo A quem obedeçais Seja do pecado para a morte Ou da obediência para a justiça Essa palavra diz Você é servo De quem você obedece Se você obedece a Satanás Você é servo dele Vai pagar o preço por isso E vai levar uma vida De destruição e ruína Mas se você é servo de Deus Vai ter vida e vida E abundância Como Jesus promete Em João 10, 10 Meus amados Meus queridos irmãos Deus não condena ninguém Mas sabemos que o pecado Traz para o homem A condenação João capítulo 12 Versículo 48 Diz Quem me rejeita E não recebe as minhas palavras Já tem quem o julgue A palavra que tenho pregado Essa o julgará No último dia É comum hoje em dia As pessoas se desculparem De faltas como Ninguém é perfeito Infelizmente São poucas pessoas Que percebem a gravidade Da situação que se encontram Deus revelou à humanidade A forma pela qual devemos viver Mas são bem poucos Os que a obedecem Para aqueles que permanecem Em Cristo até o fim Não haverá condenação Como está dito Em Romanos 8 Você quer se livrar do pecado Então ouça isso Deus quer que o homem Se arrependa Isto é Que sinta tristeza Pelo pecado cometido Atos capítulo 2 Versículo 38 Pedro então lhes respondeu Com o coração que se crê Para a justiça E com a boca que se faz Confissão para a salvação Que deixe o pecado Isto é Não continue na prática Do pecado O Salmo 32 Versículo 1 Diz Bem-aventurado Aquele cuja transgressão É perdoada E cujo pecado É coberto Coberto pelo sangue De Jesus Provérbio 28 13 O que encobre As suas transgressões Nunca prosperará Mas o que as confessa A deixa E alcançará misericórdia Não adianta você Encobrir seus pecados Para os homens Deus está vendo Você tem que confessar Para ter o perdão Até aqui nós falamos Amados e queridos irmãos Sobre as prisões De Satanás Agora vamos falar Sobre as chaves de Deus Para te dar liberdade São três as chaves de Deus Eu quero começar Com Mateus Capítulo 9 Versículo 12 Não são os que Têm saúde Que precisam de médico Mas sim os doentes Foi o que disse Jesus Jesus está interessado Em salvar todos os pecadores Os que ferem E os que se encontram Feridos por outros Jesus Conhecendo a seriedade Do nosso estado Veio para destronar As ações Do diabo Compartilhando as boas novas Com os pobres Os imorais Os solitários Os excluídos Os ricos Os populares Os poderosos Os doentes Os depressivos E todos aqueles Que estão com a alma Aprisionada Pelas coisas Deste mundo Diante disso Jesus oferece Especialmente para nós As três chaves Para nossa cura E para nossa libertação Para sairmos das garras Do diabo Vamos analisar as chaves De Deus Abra o seu coração Versículo 20 Oh glória Poderosa Do nosso coração Com o desejo de Deus De Jesus A vitória Diga que a sua obra De 34 Porque estou certo É o que está Dos que está E darmos E dar a direção Prisioneiros com a alma doente, aflita, minguada, encarcerada por alguma razão, não sabem como sair dessa prisão. São para as pessoas que estão com suas almas encarceradas e com as suas vidas dominadas pelas ações do diabo. Infelizmente, são pessoas que estão com suas vidas arrasadas com a família. A família despencando de ladeira abaixo nas drogas, nos vícios, na prostituição. Derrota por cima de derrota. Tudo que faz dar errado, recebe todas as pancadas apalmatórias de Satanás. Meus amados, o diabo está desesperado tentando recrutar o maior número possível de forças inimigas para aumentar o seu exército. Fuja! Escape de suas garras, afaste-se, evite todas essas armadilhas e os laços que ele tem preparado para o povo de Deus. Fique alerta, fique alerta e desarme-se. Desarme-se desse coração cheio de ódio e de rancor. Perdoe e receba de Deus as três armas para derrotar o inimigo. Você tem todo o poder, toda a honra e toda a glória para estar na presença do nosso Deus. Deus, receba essa mensagem do alto do céu para o seu coração, para a sua vida. Deus quer fortalecer a sua vida, quer te libertar, quer te tornar um vitorioso em Cristo Jesus. Uma vitoriosa em Cristo Jesus. Fica com essa palavra no teu coração. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém. Fica com Jesus, queridos. Fica com Jesus. Porque por amor a mim e a você, ele foi para a cruz. Que Deus te abençoe. Glória.